Com esse atacante, não dá. O cara não vale 10 reais. Mas não vale mesmo. Ainda mais agora com a nota nova. Você já viu? Tem marca d'água com animal e com o valor da nota. Alto relevo. E a novidade? O número que muda de cor. Isso é arte. Se o futebol daquele cara fosse assim, ele valeria o dobro. O quê? Uma nota de 20? É ruim, hein? É nova também. A segunda família do Real cresceu. Chegaram as novas notas de 10 e 20 reais. Que maneiro, cara. Olha só. Confira sempre os itens de segurança. Obrigado.